A atividade é fruto de uma parceria da Agência do Trabalhador com a Secretaria Municipal de Indústria e Comércio e a Faculdade Santana. Os alunos do curso de Secretariado Executivo abordaram o tema Como se manter no emprego. Uma das coisas é a pontualidade. Isso é essencial em qualquer empresa. Uma outra dica que a gente dá é honrar o salário. Muitas vezes o funcionário, a empresa, quando ela pensa em mandar embora um colaborador, quem que ele vai mandar embora? Vai mandar sempre o menos eficiente. Então, cumpra as tarefas que o seu chefe lhe solicita, dedique-se na qualidade das atividades que estão sendo executadas. Uma outra coisa é flexibilidade. Muitas vezes, quando um empregador solicita para você uma tarefa nova, enxergue isso como oportunidade. Por quê? Porque esse chefe está apostando em você. Quem está em busca de uma vaga no mercado de trabalho aproveitou a oportunidade. Eu acho ótimo, porque na verdade é uma motivação a mais para o próprio trabalhador, gente que procura emprego, tem busca de emprego. Isso é uma boa... é ótimo. Pode mudar muito, né? Até mesmo com amizades em firmas, esse negócio de fofoca, né? E eu acho que isso só está valorizando a pessoa a procurar emprego e ficar mais tempo, né? No próximo dia 15, o tema é marketing pessoal. Qualquer pessoa pode participar. Basta dirigir-se à agência do trabalhador, né? As pessoas que vêm aqui em busca de emprego, faz apenas uma ficha de inscrição, não tem nenhum custo, é gratuito. E são ministradas geralmente nas segundas, nas quartas, e existem cursos avulsos em que é feito apenas uma inscrição antecipada. Mas tudo isso é na própria agência.